Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que o setor de serviços no país cresceu 8,5% em 2013. Presidenta Dilma condena a violência em manifestações de rua. E ainda, decretado estado de emergência em Rondônia por causa da cheia do Rio Madeira, que já desabrigou mais de 1.200 famílias. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa daqui a pouquinho, às 7 da noite. Até lá!